Voluntários de Belo Horizonte encontraram na tecnologia uma maneira de retomar o contato com idosos que vivem em asilos da cidade. Eles passaram a gravar vídeos e mensagens para tentar aliviar um pouco a solidão provocada pelo isolamento social. As mensagens começaram a ser gravadas no mês passado. Olá, seu Antônio, meu nome é Graziele Lopes, pertenço à Corrente do Bem e é com muito prazer que eu venho aqui lhe falar algumas palavrinhas. Os voluntários da chamada Corrente do Bem buscam informações sobre o que os idosos mais gostam e fazem de tudo para proporcionar momentos de alegria e esperança para quem mora num asilo e não pode receber visitas. A senhora sabe, Sra. Maria Angélica, por que o cachorro está sempre desconfiado? Hum, porque ele anda com a pulga atrás da orelha. Um beijo no coração da senhora, tá? Espero que em breve nós estejamos bem pertinho, bem juntinho. Os vídeos são exibidos em um telão e provocam diferentes reações nos idosos. A dona Francisca ficou emocionada com a mensagem da Graziele. Um ambiente harmonioso, carinhoso e que nunca deixe de expressar seus sentimentos a ninguém, tá bom, dona Francisca? Muito obrigada pelo presente de transmitir essa mensagem. Fiquem com Deus e muita, muita alegria e paz no coração. A gravação dos vídeos foi a maneira encontrada por esse grupo de voluntários para retomar o contato com os idosos. Antes da pandemia, as visitas nos asilos eram frequentes. Depois, por causa do risco de contaminação, tiveram que ser suspensas. Tivemos que readaptar algumas ações para que a chama da caridade não se apagasse dentro dos nossos voluntários e para que os desamparados continuassem recebendo algum tipo de suporte. Para esta psicóloga, a necessidade de um isolamento ainda mais rigoroso para quem vive nos asilos aumenta a sensação de solidão e pode até agravar problemas de saúde. Com essas ações, eles vão se sentindo mais confortados, vão se sentindo visitados, vão se sentindo lembrados. E com uma esperança de que uma hora isso tudo vai passar e eles vão poder receber a visita dessas pessoas pessoalmente. Dona Maria Lúcia também gravou um vídeo, mas nesse caso, a mensagem foi de agradecimento. Vocês foram a bênção da nossa vida, mudou muito depois que vocês vieram aqui. E nós todos aqui te amamos e queremos que você volta logo. Em breve, estaremos aí juntas para nos alegrar. Ene! Ene!